Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como derrotar esse boss aqui no capítulo 9, que é o boss mestre do desfile corrompido, beleza? Então assim galera, antes de mostrar a vocês, antes de continuar aqui falando com vocês, quero pedir os likes e comentários de vocês, os likes que vocês me ajudam bastante, quando você dá um like, vocês patrocina o meu canal, beleza? Não esqueçam os likes aí desse lado, principalmente se esse vídeo é importante pra você. Então, avançando e continuando então, vocês podem ver, pra mim o boss não tá sendo difícil, porque, em primeiro lugar, eu tenho upado bastante, mas, ah Alex, mas como é que você upa? Eu upo com os vídeos dos colecionáveis, tem bastante vídeos dos colecionáveis, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aconselho a vocês a fazer, sempre que vocês jogam um game, só fazer os colecionáveis, porque vai upar defesa e ataque de vocês. A partir daí cara, o que que eu vi nele? É bater no bicho, meter cura e bater nele, cair pra cima, porque ele cai logo. Você vai ficar de longe tentando bater nele? Não. Vamos lá, preparar a espada e cair pra cima. Vamos fugir aqui um pouco, porque eu tô ali muito perto dele. Ele vai buscar esse braço, vai lá na frente. Não esqueçam, cura, olha pra mim. Ai, isso. Vamos lá bater nele, sempre batendo. Se você estiver muito longe, vocês vão perder muita oportunidade. Continua batendo no bicho. E caiu, faleceu. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!